Hum, afinal de contas, Zélia Duncan é casada com Simone? É casada com a jornalista global Leilani Nelbart? Ou é casada com uma atriz? Bloco Social Responde! Fala galera, desde que a gente começou a postar aqui segredos, revelações, quem da MPB é casada com homem e com mulher? Bom, muita gente perguntou se Zélia Duncan é casada com Leilani Nelbart, que é jornalista da Globo News, ex-Bom Dia Brasil, e a gente foi pesquisar. Ela não é casada com Simone, viu gente? Elas já fizeram turnê, shows juntos, mas são grandes amigas. Na verdade, Zélia Duncan casou em 2015 com a atriz Cláudia Neto. Elas se separaram em 2017 e esse ano, 2019, retomaram a relação e são juntas, felizes, criam uma gata chamada Chiquitita. E são super, super felizes, mas são amigas de muitos famosos. Zélia Duncan sempre circulando pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por grandes capitais. Quando pode, leva seu amor, Cláudia Neto. Quando não, vai é com ela ou sem ela e encontra a Cristiane Torloni, Simone, encontra também Leilani Nelbart. Teve jornalista dizendo que sim, que Zélia Duncan teria um relacionamento com uma apresentadora global. Foi a Fabiola Hyper, mas não deu nome. Pegou até mal, muita gente disse que a Globo tem muitas apresentadoras. E a Fabiola dizer que Zélia Duncan namora com uma apresentadora global, deixou a margem para ser muita, mas muita gente. Na verdade, a gente fica torcendo pela Zélia Duncan e pela Cláudia Neto. E aí, tem mais alguma famosa que você quer saber com quem namora? Comenta, bloco social. Tchau.